a gente não tem lugar para ficar e a gente vai dormir na rua aqui ó falei Peixoto eu chego aqui ó no interior do Zimbabue não tem lugar para ficar tem um pessoal que tá fazendo fogueira na rua ali ó dormindo aí da rua eu já falei com ele que a gente vai dormir mas tudo deu certo encontramos uma casa para dormir de um jeito econômico e pela manhã saímos para explorar a cidade eu estava no Zimbábue na pequena cidade de Masvingo a 280 km de Bulawayo minha ida até lá tinha o objetivo de chegar em um sítio arqueológico ali perto as ruínas antigas mais importantes do país Great Zimbábue é o local de uma antiga civilização bastante desenvolvida e foi por causa desse lugar que o país recebeu o nome de Zimbábue divergências e mistérios envolvem essas ruínas em 1500 os comerciantes portugueses estabeleceram colônias em Angola e Moçambique escreveram sobre um reino no interior da África suas descrições sugeriam que aquelas seriam as bíblicas minas do rei Salomão Salomão foi filho de Davi e se tornou rei de Israel ele teria sido o homem mais rico de sua era e essa riqueza vinha de minas de ouro que possuíam em um local secreto acredita-se que essas lendárias minas ficavam na África Estudos mais recentes não conseguiram provar nada sobre isso apenas que as ruínas pertenciam aos antepassados da tribo dos Xonas Dentro do complexo de ruínas existe uma simulação de uma antiga vila Xona em que se pode conhecer a cultura e práticas tradicionais desse povo incluindo os aspectos de arquitetura e religião Esses nativos chamavam aquelas ruínas de Zimbábue palavra que deu origem ao nome Zimbábue e a semelhança dessas ruínas com a arquitetura grega é a existência de uma acrópole Assim como na Grécia antiga a acrópole foi construída no ponto mais alto da cidade o que tornaria assim difícil o seu acesso em caso de um ataque inimigo também acredita-se que o rei de Great Zimbábue morava nessas construções mais altas Atualmente a teoria de que Great Zimbábue poderia ser o local das minas do rei Salomão não é aceita Sugere-se que o fato dos europeus relacionarem essas ruínas às minas do rei Salomão é porque não aceitavam que antigas civilizações africanas pudessem ser desenvolvidas como aquelas da Europa Realmente, Great Zimbábue possui um estilo arquitetônico bem diferente das demais civilizações antigas do sul da África Depois de passar o dia explorando aquelas ruínas quase desertas chegou a hora de retornar a Masvingo e enfrentar o próximo desafio E aí Agora eu vou lá ó Pega a rodoviária A PEC de dois quilômetros Pra pegar o ônibus de volta para a África do Sul Estamos aqui esperando o ônibus para Joanesburgo E é essa aqui ó, não tem rodoviária não ó A situação é essa aqui, um posto de gasolina É não Peixoto, 14 horas de ônibus Fala aí Olha que não tem banheiro cara Não tem banheiro também A gente tá aqui sentado esperando o ônibus Todo mundo com pena da gente Vem até um policial aqui Perguntar de onde a gente era Onde a gente vai Fala aí Peixoto Cara eu tô todo sujo cara Eu preciso de um banho e lavar as minhas roupas Na verdade eu tô viajando só com essa porra aqui Cara olha pra nossa cara A gente já dormiu Acampado Já dormiu no trem Já dormiu cara Tudo que é lugar aqui ó Tem van E agora vai sem ônibus Olha a cara do Peixoto Tô na merda Ó tá aqui ó nossa comida Pra viagem Ficou ali no mercado ó Esse aqui ó Bebida de malte Garrafão de água que a gente tá levando aqui ó E aí o que você achou desse biscoito aí Escroto pra caralho É muito ruim Ainda gastamos em dólar esse negócio aqui ó A porcaria Tá conseguindo embarcar São 14 horas Desse jeito aqui ó Desse jeito aqui ó Desse jeito aqui ó Deixa eu ver vocês Fone bolotado Porra é... Três poltrões de um lado Duas do outro A gente tá no último É que o banco não reclina Não tem banheiro A gente tá aqui ó Só essa aqui Olha aí Peixoto O ônibus tinha como destino final a cidade de Johannesburgo na África do Sul O ônibus tinha como destino final a cidade de Johannesburgo na África do Sul Seria uma longa viagem apertado até a próxima etapa dessa saga pelo sul da África O ônibus tinha como destino final a cidade de Johannesburgo na África do Sul Como destino final a cidade de Johannesburgo no Sul O ônibus tinha como destino final a cidade de Johannesburgo no sul do sul da África do Sul